Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman. Comigo tenho o Fubrocas e o Kiko. Olá, Maltinho. Boas. Tudo rios com vocês? Tudo. Tudo em all time high, quase. Quase. Não foi a semana passada, vai ser esta. Certeza absoluta. Vai ser esta. O Ricola está atrasado porque ele está a comprar os bitcoins para chegar lá. Ou então já está a vender. Ou isso, ou isso. Já agora, uma nota. Eu e o Kiko e mais um convidado especial fizemos uma gravação apenas sobre Monero. Vai sair no dia a seguir este episódio. Se quiserem ouvir, sintam-se à vontade. Os episódios vão estar na lista geral. Se não quiserem ouvir o pessoal a falar só de Monero, passem à frente. Mas se estiverem curiosos, acho que ficou um episódio interessante. Não ficou, Kiko? Ficou, ficou. No mínimo. Tivemos para aí 20 minutos a falar mal de Monero, portanto... Acho que é admirável, digo já. Dindo de vocês os dois, estou bastante admirado. Vou todo ouvir isso. Não acredito. Não se pode dizer só bem. Tem que ser muito cético quando se olha para estas tecnologias. Só quando se é crítica que se evolui, não é? Exatamente. Isso eu concordo. Outra coisa. Tivemos um ouvinte no Telegram a cobrar-nos um airdrop, porque parece que chegámos aos 100 utilizadores no Telegram. E nós vamos fazer esse airdrop maravilhoso. Na próxima sexta-feira, por volta das 9 horas, entrem no nosso Telegram, que nós vamos distribuir 100 mil satoshis. É muito satoshi. É muito satoshi. Pelos primeiros 20 utilizadores que lá chegaram. E depois vamos jogar poker com os satoshis. Nice. Vai ser um bom entretenimento. Vai ser brutal. E já agora, estamos a anunciar isto. Eu e o Kiko ficámos a experimentar a plataforma e ainda não formos. Portanto, tendo tudo para correr bem. Mas, pelo menos, podem ficar com os satoshis. Se não der para jogar poker. Depois vou jogar relata russa, uma coisa do género. Vai dar, vai dar. Vai dar. A gente só precisa o Kiko montar uma plataforma assim em cima do joelho e a gente joga. Jogamos poker uns contra os outros. Contamos contigo, Kiko. Bora. Ora, hoje temos um convidado, como é habitual. Temos connosco o Pedro Gomes. Olá, Pedro. Olá. Obrigado por estares aqui connosco. É um prazer. O Pedro trabalha na Wallet Connect. Já nos vai explicar o que é que é a Wallet Connect. E ele intitula-se JSON-RPC maximalista. O que é brutal. É a primeira pessoa que eu conheço que consegue ser maximalista de JSON. E eu acabo por, às vezes, me identificar um pouco com isso. Quer explicar o que é que és maximalista de JSON? Bem, isto vem a ver com a história da Wallet Connect. Mas quando eu estava a fazer a Wallet Connect pela primeira vez, eu descobri que basicamente tudo o que eu queria fazer andava à volta do JSON-RPC. Porque é basicamente uma especificação que é a core do meu protocolo. E acho que tudo deveria ser especificado à volta disso. E eu posso entrar em mais detalhes. Já lá, vamos então. Ou seja, tu sopa contigo. Sopa. Para mim, tem que ter tudo bem especificado. Esquemas. E eu acho que JSON é a melhor maneira de fazer isso. Por acaso também gosto mais de JSON. Mas já, por exemplo, o nosso USAFT PT das Finanças é feito em SOAP. Que é xgml, basicamente. E eu achei aquilo sempre muito feio. Acho que o JSON é brutal. É assim, eu venho do mundo do JavaScript. Para se sentir mais confortável que o JSON. Faz todo o sentido. Como é que chegaste às criptomoedas? Bem, como já estávamos a falar, eu estive a viver em Londres antes. E como grande parte das pessoas, há um grande centro financeiro. E eu trabalhava numa startup que fazia um desses bancos móveis. E aí, quando a gente estava a fazer as aplicações. E estávamos a fazer imensas funcionalidades. Entrávamos sempre em problemas com as regulações. E acabávamos sempre ou por cancelar ou por adiar um projeto por completo. E foi aí que comecei a ver outras coisas. E descobri o Ethereum. E fiquei apaixonado. Foi a minha paixão desde esse dia. E diz-me uma coisa. Tu, para além do Ethereum, também gostas de Bitcoin, por exemplo? Sim, sim, sim. Eu acho que o Bitcoin e o Ethereum são as duas blue chips. São as duas blue chips. Por acaso é uma boa forma de ver isso. Também concordo com essa perspectiva. Blue chips, suponho que são as mais valiosas. Sim. É como se fosse... É como o stock. Exato. A bolsa. Na bolsa tu tens as blue chips. Tipo a Amazon. A Apple. Exato. Estava falando de poker. Mas por acaso não conhecia o termo. Interessante. Sim, sim, sim. E já agora. A seguir ao Ethereum e ao Bitcoin. Destacas mais alguma? Não. Ainda não. Ainda não ganharam essa reputação. Eu não acho. Ok. Acho que como moedas requeram um nível alto de volume, de market cap e obviamente preço também. Tem que ter um mercado bastante forte. E acho que só estas duas é que têm um mercado suficientemente forte. E há quem poderia dizer que o Ethereum nem sequer é considerado. Mas eu considero que já ganhou esse título. Bom, ok. Eu acho que há aqui uma pergunta que está aqui debaixo da língua desses dois senhores que eles querem fazer. Mas tu, por exemplo, moedas privadas como Monero, tu vês alguma utilidade para essas moedas no futuro? Mesmo que elas agora não tenham um grande volume de transação, tu achas que elas têm alguma utilidade? Há que sempre ver as criptomoedas por duas perspectivas. A perspectiva de mercado e a perspectiva tecnológica. certo. Em nível tecnológico, há imensas moedas que mereciam estar na categoria, como eu disse, de blue chips, de ganhar esse título. O Monero é capaz de ser a única moeda privada. Porque, dado as tecnologias que tem da Ring Signatures e de outras técnicas que tem, não é só Ring Signatures, tem capacidades de confidencialidade e de anonimidade que outras moedas não têm. Nem sequer Zcash ou algo assim que têm. Por mais que usem criptografia bastante exótica com zero knowledge proofs. Monero é a única que... O Zcash tem uma tecnologia brutal, mas uma implementação horrível. Ok. Acho que é mais por aí. Eu sou um bocado... Como é que se diz? Ainda estou para ver como é que os zero knowledge vão ser usados na realidade. Porque, apesar de ser uma tecnologia que já foi teorizada há mais de 30 anos, e as primeiras implementações têm 10 anos, eu acho que ainda é demasiado tudo muito novo. E quando se trata da criptografia, quanto mais simples melhor. E não é que o Zcash não seja bom, mas que eu acho que está a apontar bastante alto. É como o Icarus. Tentar chegar ao céu, ao sol e... Não se vai camar. Exato. Mas quando falava da implementação, era mais do sentido... Eles têm uma tecnologia brutal, mas optaram por fazer uma compatibilidade completa com Bitcoin. E as tecnologias privadas são mais difíceis de usar, por assim dizer. Quiseram manter a mesma experiência. O que faz com que praticamente 90%, mais de 90% das transações acabem por ser públicas. O que acaba também por tornar mais deficientes as transações privadas. Claro, porque elas têm base em volume, certo? Ou seja, quanto mais volume de transações privadas é, mais privadas elas vão ser à partida. Sim, exatamente. Aliás, até se poderia dizer que um sistema que sequer tem a opcionalidade da privacidade já não é privado, por assim dizer. Exatamente, exatamente. Só nesse aspecto... Numa maneira tu tens a possibilidade de não ser privado, mas é caso a caso. Não é... Ah, ok. Ou seja, tu... Exatamente. Tu podes decidir, demonstrar que a tua transação é... O correu e o valor dela... Sempre fiz. Consegues provar isso, mas não consegues... Publicar a informação. Publicar isso, sim. Exatamente. Mas na blockchain ou na rede não há essa informação. Exato, exatamente. É o próprio utilizador que demonstra essa informação porque está... Quem tem controle sobre essa privacidade está sempre no utilizador. Exatamente. E poderia-se dizer que o Zikash é igual, mas a verdade é que já está definido, pré-definido para que não seja. Pois, exato. Sim, e depois quase ninguém usa as features de privacidade que tem. Na realidade são muito bem usadas. E no Monero, quando há essa falta de privacidade ou essa, como se diz, desativar a privacidade de uma transação, não é bem desativado porque na rede está sempre por... Se eu não tiver conhecimento... Sim, sim, sim. ...dessa informação, na rede não mudou. Continua a ser privacidade. E é mais porque tem conhecimento. Teoricamente, não. É mesmo isso. No Zikash acontece o mesmo na pool de transações privadas. Por acaso, não sei como é que tu consegues provar uma transação nas transações privadas, nos chamados ZK Snarks, mas teoricamente deves conseguir provar que uma transação existiu. Eu acho que eles têm view keys. Por acaso, agora estou... Estava aqui alguma coisa a dizer que eles têm view keys. Já devem ter lido sobre isso. A questão pior, era o cookie que estava a dizer, é que ninguém usa. E mesmo serviços que aceitam Zikash optam por aceitar a parte do Bitcoin que é transparente. E tu quando vais usar a versão... Ou seja, quando estás a... Podes ter os teus Zikash privados, mas queres fazer uma transferência para o endereço transparente, vais ter que sair da pool de transações privadas e aí há muitos dados que podem... Muitos metadata que podem ser estudados e podes perder alguma privacidade. E a pior parte também é porque a rede em si, a partir do momento em que está dividido em duas partes, que há um conjunto de transações privadas e um conjunto de transações não privadas, é suficiente analisar a rede para as não privadas para ter um bocadinho de conhecimento das privadas. Enquanto que no Monero passa a ser tudo privado, logo não há metadeira, não há nada para explorar a não sair informação fora da rede que as próprias pessoas façam um disclose. Exatamente. Ou seja, a própria pessoa é que tem de disponibilizar os dados para que deixe de ser privado. Para isso realmente para mim é uma boa solução. E por isso eu não acredito que haja alguma coisa que seja privada senão Monero. Agora, quando vejo as criptomoedas e vejo um futuro mais... que tenha uma adoção muito maior do que moedas privadas, por isso eu gosto mais do foco das públicas com o Bitcoin e o Ethereum porque vejo um sistema financeiro a ser construído nelas. Enquanto que no Monero é mais como uma ferramenta. Pá, vamos te convidar para um episódio sobre Monero que já vi que tens conhecimento. Exato. E tens opinião e isso é bastante interessante. Mas este episódio acho que era sobre o Wallet Connect, que é onde tu trabalhas. Vais-nos explicar o que é o Wallet Connect então? Como é que lá chegaste e o que é que vocês se põem a fazer? Não, vamos falar antes do Monero. Estou a brincar. Então, em poucas palavras, o Wallet Connect, para introduzir, é uma tecnologia para conectar remotamente uma carteira ou uma wallet a uma aplicação na blockchain. Isto, obviamente, tem mais utilidade em blockchains como o Ethereum, que incluem smart contracts. Logo, uma aplicação pode ter um interface em que mostra toda a informação que está na blockchain. E depois pode pedir para que haja uma conexão com o telemóvel. Nomeadamente, é mais o telemóvel que outras carteiras. E mostra um código QR que depois é escaneado com o telemóvel e pode conectar-se seguramente através de mensagens end-to-end em cripto. Pode-se dizer que é um bocado o Signal ou WhatsApp para as carteiras. Ok. E tu como é que vês essa tecnologia a ser muito adotada no futuro? Ou seja, como é que diz-nos os maiores use cases, por exemplo? Agora, o foco, obviamente, em aplicações em smart contract blockchains, como o Ethereum, em que pode entrar no seu banco, de certa forma, ou pode entrar numa aplicação em que se pode emprestar dinheiro. E o telemóvel pode simplesmente escanear e entrar com a sua conta sem password, sem nada. Ok. E no futuro podemos ver este método a ser reproduzido em grande escala e não só na blockchain, em que poderia entrar numa aplicação simplesmente escaneando um código de barras. E, aliás, nós até temos uma feature, que não é muito recente, é de julho, em que pode-se fazer mesmo dentro do próprio telemóvel. Por exemplo, se está no browser do Safari e conecta com uma aplicação que tem uma carteira e, dentro do próprio telemóvel, consegue fazer o mesmo método de autenticação sem necessidade do código de barras. Ok. Isso parece muito interessante. Tu podes nos dizer quais é que são, se não são os maiores clientes que vocês têm ou quais é que são os maiores parceiros, digamos, pronto? A tecnologia está feita de uma maneira bastante open source. Por isso, nós focámos-nos mais em trabalhar para criar ferramentas para as pessoas criarem aplicações. Mas tivemos grandes carteiras, como a Trust Wallet, a indicar, carteiras como a Argent, que é uma carteira bastante popular no Ethereum, Tiller, Rainbow... Quase todas as grandes carteiras já o têm. Tem mais de 40 carteiras no Ethereum que usam esta tecnologia e aplicações, basicamente... Estive a contar hoje à volta de 85 aplicações. Ok. E todas essas aplicações, no fundo, são DApps, não é? Sim, sim. São DApps. Ok. E diz-me uma coisa. Tu vês essa tecnologia mesmo a ser adotada, por exemplo, por instituições ou achas que isso é mais uma tecnologia para ser... para pessoas tipo retail, pessoas mais tipo nós que utilizam esses protocolos mais numa vertente tipo de... de utilizador individual, basicamente. Exato, utilizador final. Obrigado. A primeira versão que foi desenhada já há dois anos e que é a que está em utilização agora foi desenhada especificamente para o Ethereum. E agora estou a trabalhar, que já vai na versão Alpha, na versão 2. E a versão 2 tenta expandir para fora do Ethereum para outras blockchains. E eu até tentava procurar expandir para fora do blockchain, mas como não há ainda muita procura, eu tentei-me focar só em blockchain. E eu penso que uma versão 3 poderá incluir como ser um método de autenticação para bancos e instituições porque torna o uso de passwords basicamente desnecessário. Uma coisa que eu vi, acho que foi no vosso site, espero não estar errado, é que vocês estão a tentar criar standards que não existem, certo? Ou seja, quando estás a falar, por exemplo, de um banco poder usar... Ou seja, poderes conectar um banco, estás a falar de criar um standard para que o banco possa entrar a agir tanto com a Alet Connect como com outra coisa que no futuro possa utilizar esse standard. Exato. E é capaz de ser a parte mais difícil do meu trabalho, em que eu sinto que a parte da tecnologia acaba por ser quase 10% do que eu faço e passo mais tempo a tentar encontrar um consenso entre os projetos para coordenar uma iniciativa em que eles trabalham em conjunto para utilizar estas tecnologias. Porque estes standards não vêm só com o método de autenticação da aplicação com o telemóvel, mas também com que tipo de mensagens é que vão assinar, o conteúdo destas mensagens, como é que deve ser formatado, e isto cria uma complexidade bastante grande. E sinto-me mais este ano do que quando fiz a versão 1 com a versão 2, porque não estamos a falar só de integrar com o Ethereum, e estamos a falar em integrar com o Ethereum, com o Cosmos, com o Polkadot, e estas blockchains são completamente diferentes uma da outra. E então conseguir entrar com o senso de como é que se vai interagir com estas três ecossistemas diferentes é extremamente difícil. Pois, acaba por ser um problema, por assim dizer, dos projetos open source. Cada um está puxado para o seu lado e acaba por cada pessoa fazer um bocado a sua maneira. Acho que vê-se um bocado isso no open source em geral e não só nas criptomoedas. Sim, e acaba por ser quase, eu gosto de dizer, eu sou como um embaixador das carteiras, e não realmente um programador. Eu estou a programar, mas o que eu vou programar, a decisão do que é que eu vou programar em relação ao conjunto de projetos envolvidos é muito mais importante do que a programação em si. Ok, isso por acaso é muito interessante, isso é muito interessante. Ou seja, tu agora, tu basicamente, o ponto mais difícil para ti do teu trabalho neste momento é mesmo, no fundo, encontrar esse consenso entre o que é que pode ser desenvolvido que realmente seja útil para muitos projetos ao mesmo tempo, basicamente. Exato. Exato. E foi por isso que eu criei um projeto paralelo, que se chama Chain Agnostic Proposals. Ok. E basicamente, traduzido para português, significa propostas agnósticas a blockchain, para que podemos escrever standards que não estão diretamente relacionados com nenhuma das blockchains. A grande parte do envolvimento aqui vem de projetos que vêm do Ethereum, do Cosmos, agora já temos até projetos que vêm do Filecoin e que tentamos entrar em consenso sobre estruturas de dados, estruturas de comunicação, estruturas de como formatar identificadores dentro da blockchain, que entram em consenso com toda a gente num projeto que não está necessariamente associado com a Wallet Connect e que vive paralelamente com mais neutralidade, de certa forma. Ok. Ok. Sim, isso faz sentido. Isso faz sentido, por acaso. E diz-me uma coisa. Ou seja, tu... Esse tipo de iniciativa acho que depois ajuda muito para criar interoperabilidades mesmo entre crosschains e chains diferentes. Exatamente. 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 E acaba por... E acaba por expandir muito mais fora da utilidade da Wallet Connect e até introduz utilidade para outras aplicações como tu disseste. Para o ecossistema todo. Exato. Diz-me uma coisa. O Wallet Connect pode ajudar a conectar um blockchain com outro, diretamente? Então... Ou é só... Ou seja, é só utilizador blockchain ou podes, por exemplo, ter um blockchain e ir para o outro sem que o utilizador tenha interacção? Então, com a Wallet Connect 2.0, que está agora em desenvolvimento, poderemos imaginar uma aplicação em que o utilizador consegue conectar uma carteira ou várias de diferentes blockchains com uma simples autenticação que depois consegue pedir pedidos de assinatura para que consiga transferir moedas de uma blockchain para a outra. E isto basicamente simplifica o interface do utilizador para que não tenha que estar a mudar de carteira ou então a tentar que tenha que meter aplicações separadas para conectar com uma blockchain ou com outra. Ou seja, numa simples aplicação pode ter os dois mundos conectados e simplesmente clicar num botão para que autorize a transferência de uma blockchain para a outra. E tudo descentralizado. Pois, tudo não custou dele. Exatamente. Porque se fosse custório, isto seria muito simples. Carregava num botão igual. Claro. Mas agora, como é descentralizado, tem uma carteira com uma chave diferente para uma blockchain e uma carteira com uma chave diferente para outra blockchain. E se conseguir autenticar tudo no mesmo, está-me tornar-se muito mais fácil. A proposta que fizeram em Moneiro, agora sem querer estar a voltar ao assunto, mas entre Moneiro e BTC é para responder a AtomicSwap. Seria interessante ver. Com a WalletConnect 2.0 é possível integrar com a WalletConnect. Exato. Ok. E desculpa lá, Fabrocas, que eu interrompi. Não, não, não. Eu por acaso, olha, por acaso interrompeste, mas eu gostei. Eu gostei. Interrompeste bem, pá. Interrompeste muito bem. E eu pego, entretanto, por acaso até me esqueci do que é que ia perguntar. Passou-me completamente. Podemos aproveitar para dizer olá ao Riclus. Ah, está aqui. Olá, Malta. Olá. Olá, Riclus. Um bom beijo para vocês todos. Boa noite. Boas. Ora, e como o Kiko estava a dizer, é non custodial, certo? As assinaturas são todas feitas na carteira. E onde é que a WalletConnect se conecta para mandar as assinaturas? É aos nossos servidores? A WalletConnect em si, a única coisa que está realmente a facilitar é passar mensagens não assinadas para depois assinaturas através dos servidores. E mesmo nesse momento, todas essas mensagens e assinaturas que estão a ser passadas pelos servidores são completamente encriptadas. quando o telemóvel escaneia o código de barras, está na verdade a partilhar uma chave para conseguir encriptar as mensagens que vão ser passadas pelo servidor. porque o grande problema era que precisávamos de conectar o telemóvel ao computador ou conectar o telemóvel a uma aplicação porque está no outro dispositivo e não queríamos passar informação qualquer que fosse mesmo um pedido de assinatura muito simples e que os servidores pudessem ter acesso ou ter reconhecimento porque algo tão simples quanto fazer um pedido de transferência de uma carteira e ter acesso ao IP address do telemóvel já seria suficiente para conseguir alguma informação. e então assim, com o código de barras é possível identificar a chave do dispositivo que vai ser conectado e encriptar através dos servidores e os servidores estão ali simplesmente da mesma maneira que o Signal e o WhatsApp funcionam. Sim, mas eu estou aqui a pensar, quando a mensagem chega aos servidores ela tem que ser desencriptada para entrar no blockchain. Pois, então aqui é que é a parte interessante, porque na verdade não é a Wallet Connect que conecta às blockchains. A Wallet Connect só conecta à carteira. A carteira é a que envia para a blockchain. A Wallet Connect simplesmente passa a mensagem que necessita para a carteira assinar, a carteira envia para a blockchain e envia a assinatura de volta para a aplicação. E onde é que está essa carteira? A desculpa pela móvel. A desculpa pela móvel. Os nodes estão, correm em vocês, não é? Acho que existe uma grande diferença normalmente quando as pessoas que vêm do mundo mais do UTXO, como eu costumo dizer. O mundo do UTXO está habituado que a carteira e o node e a aplicação quase que vivem no mesmo lugar. E o mundo dos smart contracts é diferente porque a complexidade é muito maior. Então, as carteiras focam-se simplesmente em proteger as chaves privadas e as aplicações focam-se simplesmente a fazer aplicações. Então, se formos ver uma aplicação em que é um sistema como o Compound, em que se pode emprestar dinheiro ou pedir emprestado, a carteira só vai tratar de proteger as chaves e assinar mensagens. Então, para conectar ao Compound, usando a Wallet Connect, escaneiam o código de barras, criam um canal privado para que possa passar mensagens e o Compound vai gerir a carteira através do browser, fazer um pedido de mensagem à carteira. A carteira funciona um bocado como o Trezor ou o Ledger, em que tem um dispositivo separado para assinar e a aplicação só se trata de formatar as mensagens que precisam de ser assinadas. Ok. Certo. Mas, aqui quando falas de carteira, aí que eu estou um bocado a patinar ainda. O que é que é para ti a carteira? A aplicação que tem no telemóvel. Exato. Tem lá uma chave que permite-te assinar. Exato. Mas as transações são libertadas na carteira, mas de que forma? Para peer-to-peer? Ah, sim. Eu vou ser honesto. No mundo do Ethereum, é muito mais comum usar um node que não vive na carteira. É muito mais comum simplesmente porque estes nodes não são verdadeiramente possíveis de correr num telemóvel. Exato. Ou seja, a carteira está conectada a um node externo. Tipo em fura. Um node externo. Sim, sim. Era isso. E esse node, quem é a QCore? São vocês? Não. Não. Porque diferentes carteiras vão ter diferentes nodes. Por exemplo, usar uma Trust Wallet, que tem não sei quantas moedas e quantas blockchains tu consegue conectar. Basicamente, eles têm um servidor. Um deles põe publicly que pode-se conectar para enviar transações. Tu fazes download da aplicação da Trust Wallet. Tu tens a tua chave dentro da Trust Wallet. Mas depois tu queres conectar-te a uma aplicação no Ethereum que está no teu desktop. Tu escaneias o código de barras, fazes o que tu tens a fazer na aplicação e a seguir ele pede-te para assinar. O pedido de assinatura é enviado através da Wallet Connect e chega ao telemóvel. A chave é depois usada para assinar e é enviada para os servidores da Trust para ir para a rede. E depois volta com um recibo de transferência que é enviado de volta através da Wallet Connect para a aplicação. Ok. Ficou mais claro? Opa, eu vou ter que voltar a ouvir, mas acho que ele agora explicou bem. Eu só estou aqui a fazer as conexões. Sim, por isso que é portanto a tua casa está virtualmente a estar com os outros, não é? Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Pois, eu não sou propriamente um utilizador de Ethereum também, portanto há mais uma coisa a ajudar. E o pessoal que programa na Wallet Connect, onde é que a empresa está sediada e como é que funciona o procedimento de programação, por assim dizer, desenvolvimento? O Wallet Connect é um projeto muito pequeno de certa forma. Tem um impacto bastante grande, mas a nível de financiamento não é de grande escala, poderíamos dizer assim. Eu tive muitos anos como individual e só agora recentemente é que tenho um parceiro comigo a trabalhar em conjunto, porque recebemos financiamento de duas fundações para poder desenvolver a segunda versão da Wallet Connect. E daí a empresa que foi agora sediada na Estónia para poder tornar em realidade este financiamento através das fundações. E é algo que eu consigo ver um grande futuro quando realmente conseguimos expandir a utilidade para fora da blockchain. Eu gosto de pensar que as carteiras hoje em dia são como uma espécie de gateway drug para o futuro de carteiras digitais para pessoas normais. Porque pensando bem, um cartão de cidadão ou passaporte poderia estar dentro do telemóvel facilmente. E acho que um dia vai ser possível e como é que vamos conectar isso a usos no futuro? Poderá ser com a Wallet Connect? Poderá ser com outra coisa? Ou se não for com a Wallet Connect, pelo menos com os estándares que vocês estão a desenvolver? Exato. E acho que agora com a pandemia, com tudo o que se passou, torna-se cada vez mais útil ter uma espécie de identidade digital. E acho que as carteiras vão ser muito mais do que simplesmente criptomoedas. Eu não vejo isto só sobre blockchain, mas como o primeiro de muitos casos para ter uma carteira digital. Sim, faz sentido. Mas eu acho que começar pelo dinheiro, se calhar, é sempre o caminho mais fácil, digo eu. E acho que sim, acho que expandir depois no futuro para outros casos, é pá, claro que faz todo o sentido. Absolutamente. Ao bocado estavas a dizer que imaginavas, por exemplo, um banco a ter interacção com a Wallet Connect. Achas que os bancos, isto é mais uma opinião pessoal, achas que os bancos no futuro vão transacionar on-chain em vez de fazer só custódia? Eu acho que isto depois entra no mundo dos bancos centrais terem as suas próprias blockchains, porque se o banco central tem a sua própria blockchain, para que é que existem bancos? Certo? Sim. O seu banco central é a blockchain. Para serviços, para outros serviços, certo? Sim, para serviços, mas vai ser quase, ter um banco vai ser quase a mesma coisa que ter uma aplicação, vai ser como ter uma aplicação que edita fotos e ter uma aplicação que dá empréstimos é a mesma coisa. Exato. Vai ser muito lado a lado. Não vai haver tanta regulação e tudo, porque ao fim do dia, o banco, a moeda, é controlada por uma identidade central, que é o banco central. E como é que o banco central vai conseguir conectar estas coisas todas? Ou como é que, onde é que vai estar a verdadeira custódia destas transações? Aí é a verdadeira pergunta, que não se sabe. Pá, pois. Eu estou a ver um caso em que, basicamente, se há muitas instituições que têm, por exemplo, criptomoeda, quer seja do banco central ou bitcoin, não interessa qual é. Mas eu acho que aí funciona um bocadinho como, tipo, eles têm a criptomoeda e as transações entre, Pá, pelo menos, dentro do sistema deles, já, onde seja, tipo, SQL, uma coisa qualquer do género, não é? Não tem de haver mesmo uma transação, no fundo, só o set. Com a bola. Exato. Pá, assim não interessa. Não interessa o quê, mas... A minha... Acho que é essa questão, e isso que tu estás a dizer, e esta questão, para mim, reduz-se a uma coisa muito simples. Os bancos nunca vão crer uma solução descentralizada. Pois. Então, para isso, uma blockchain não faz sentido nenhum. Ponto final. Pá, mas eles podem... Sim, eles podem não crer para eles, mas, pá, eventualmente, a solução que eles tiverem é a ter de integrar com bitcoin, ou com whatever que seja, percebes? Penso eu, penso eu. Mas eles aí correm uma wallet e fazem transferências. para dentro e para fora do banco, e pronto, e faz lá dentro. Pois é. Esta é a parte interessante. Na mesma. Porque será que eles vão ver a utilidade de ter uma carteira de gestão, visto que eles controlam, basicamente, a base de dados onde estas transferências são feitas? Porque eu consigo achar que é interessante haver o conceito de carteira de gestão. Sim, sim, mas isso... A questão do dinheiro digital, você também, no fundo, é simples. É o que temos neste momento e tiras as notas e as moedas de circulação. Ah, tu já tens pagamentos com MBWays e apps semelhantes. Está feito, não é? Sim, mas eu acho que o que ele está a falar é um bocadinho mais. Isto é dinheiro digital? Sim, sim. Mas imagina isso integrado com, pá, sei lá, com identidade digital, basicamente. Ou seja, tens uma espécie de uma carteira para a mesma coisa. É um bocado isso, certo? Sim. Eu percebo isso. Sim, sim. Eu acho que, eventualmente, vamos ter, não é? Porque eu não estou a ver, tipo, se um banco central tem uma moeda digital, eventualmente eles próprios vão querer que a tua identidade esteja também digital para poderem controlar-se melhor. Nem que seja por isso, não é? Claro. Seja para ligar uma coisa à outra. Claro, exatamente. E até faz sentido que elas sejam quase a mesma coisa. Tu concordas, Riklas? Estás muito calado, Riklas. É um tema que eu estou surpreendido e estás, assim, não calado. Identidades digitais e afins. E bancos e tal. Sim, 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 sim. Opa, as identidades digitais e as carteiras digitais em si ainda tem muito que se lhe diga. Ainda há muito desenvolvimento para fazer e a Wallet Connect pode ser um início para isso. Eu acho que aqui, em relação à parte das transações dos bancos, vocês podem já ver a fricção que os bancos têm, por exemplo, no MBA. Nem isso eles gostam porque é algo que lhes retira a algum momento. E, por exemplo, quando tu fazes uma transação através da aplicação da MBA, são-te cobradas taxas que se tu fizeres na aplicação do banco já não são. Ok. Por exemplo? Eu acho que realmente com os bancos a única coisa que lhes vai salvar realmente vai ser estas identidades. Se eles deverem em controle, se o Banco Central quer, ok, vocês não têm acesso ao dinheiro. O Banco Central é que controla o dinheiro. A única coisa que vocês podem controlar é realmente a regulamentação de quem é que é uma identidade nesta rede. E terias que ir a um banco, apresentar-te e instalar uma nova aplicação e agora estás na nova rede. E acho que é realmente a única maneira que os bancos podem sobreviver. em que, se calhar, vai ser como uma espécie de monticego, em que o banco tem uma chave, o utilizador tem a segunda chave e eles controlam sempre a segunda assinatura para poder realmente transacionar na moeda do Banco Central. Não sei se concordo. Vocês estão aqui a falar em bancos e o que têm estado a falar dos bancos, na maioria, é o serviço que eles prestam de poderes transacionar divisa de um lado para o outro. Isto com as moedas digitais supostamente vai transformar este serviço dos bancos em offset. Eles vão ter que se reinventar e voltar para o serviço que é o serviço original dele, que é o de empréstimo de divisa. que é tu vais lá e emprestas a tua moeda, seja o euro digital ou o bitcoin ou seja o que for. A avaliação do risco de empréstimo. Exatamente. Eu penso que no futuro... Os serviços tradicionais são esses, são os empréstimos e é a própria custódia da moeda. Portanto, eles vão ter que focar o seu negócio nessas vertentes, sim. Exatamente. E, eventualmente, permitir o câmbio entre moedas. Mas, mesmo aí, temos cada vez mais serviços que nos permitem cambiar sem precisar de uma entidade central. Portanto, até aí não sei se os bancos estão a safar, mas os bancos simplesmente vão ter que se reinventar se o que nós pensamos que vai acontecer, acontecer mesmo. Não, mas sim, mas aí eu... Por exemplo, eu aí discordo um bocado porque é tal coisa. Vai sempre haver pessoas que vão preferir ter alguém a olhar para o dinheiro deles em vez da própria pessoa. E os bancos vão continuar a ter negócio de custódia. Não vão deixar de o ter. Por isso é que eles foram inventados também. Por isso, vai continuar a ter os bancos com esse negócio e tudo o que seja relacionado. Por isso é que a ideia que os bancos realmente têm, na verdade, o poder das identidades numa rede digital. Porque a custódia no que tu estás a dizer é basicamente uma identidade. é tu dizeres, por exemplo, a diferença entre tu teres o dinheiro das criptomoedas na tua carteira e teres num exchange, é literalmente essa a diferença. É tu poderes entrar com uma password e dizer, eu sou eu. E se eu me esqueço desta password, eu simplesmente posso te mandar um e-mail e tu mandares-me outra password. Não só. Também é depois a questão dos seguros, enfim, do capital garantido, etc., em caso de roubo, desvio, de turquia, whatever. Enfim, tudo isso neste momento só é dado a entidades regulamentadas. É preciso que ainda as coisas se desenvolvam muito para esse tipo de serviço que nos serve dado por qualquer entidade. E isso só é possível por causa dos empréstimos. E estamos muito longe de haver empréstimos decentes em cripto. E mesmo a questão das identidades. Estares a dizer que um banco pode validar a identidade. Não sei até que ponto é que isso funciona hoje. Porque acho que podemos falar no caso do Riclus. Tu tens que validar a pessoa que te transfere dinheiro porque não tens a certeza se o banco que te está a transferir dinheiro, a conta bancária, pertence à pessoa. Certo. Ou seja, mesmo a questão de identidade, os bancos eles próprios não se responsabilizam pela identidade de quem está a transacionar assim tanto. Não, porque as pessoas a partir do momento em criar uma conta bancária têm alguns requisitos para poder ter uma conta bancária. E isto é uma coisa que já foi melhorada com os novos bancos. Bancos que são chamados de mobile banks, smart banks ou startup banks. E estes bancos simplesmente usam uma foto, um vídeo, um vídeo a falar. E isto tem basicamente pessoas do outro lado do mundo a ser pagas tipo um euro à hora. A confirmar se esta pessoa é igual à foto do passaporte. Sim. Por acaso, não sei se vocês viram, o Pedro não está no nosso telegrama ainda, mas podem entrar no nosso telegrama, criptocafépt. Eu meti lá um post do Twitter de um gajo que fez KYC no Qcoin como Borat. Epa, foi épico. Fez KYC como? Como Borat. Mascarou-se, arranjou um BI falso e parece que foi aprovado. Ah, como Borat. Como Borat, sim. Sim, ok. Boa. Não foste tu rico, foi não? Não. Enfim, eu validei essa identidade. Tu nunca validarias Borat. Nunca validaria Borat, espero eu. Maldito. Alguma coisa estaria muito errada. A Qcoin validou, portanto. Pois, mas isso que há algo muito errado com a Qcoin nós já sabemos. Isso é certo. Pois. E isto é o que faz fazer um banco ser melhor do que o outro. E é o que faz que os bancos tradicionais serem mais seguros, de certa forma, que um banco nulo. Porque os requisitos são maiores. Exatamente. Por acaso não... Entre ser um banco ser mais seguro ou não... Porque a definição de segurança, se a nossa definição de segurança é por exemplo... Ele está a dizer seguro em termos de... Na minha opinião o que ele quer dizer nem é seguro. É assegurar. Ah, é assegurar. Ok, ok. Tem mais sistemas de verificação, de controle de quem é que está a ceder o quê. E pronto. Não é que o banco seja seguro, mas que para... Na visão do sistema financeiro, este banco é mais seguro mantê-lo dentro do que expulsá-lo. Porque ao fim do dia o Banco Central pode tecnicamente expulsar um banco, se eu os quiseres. Ou tirar a licença, sim, sim, eu percebo. Sim, tirar a licença porque eles ficam... Tu estás a deixar passar muita gente. Então, mas espera, mas se isso fosse verdade... Repara, não é que eu discordo da teórica que está por trás. Mas se isso fosse mesmo verdade, como é que tipo, as maiores lavagens de dinheiro são pelos maiores bancos e para a SBC e isso? Pá, é tipo, é contra a senso, não é? Ou seja, se isso... Não, mas aí estamos a falar... Muitas vezes o dinheiro só detectas depois do defeito, por exemplo. Mas a lavagem de dinheiro também é uma demonstração de poder aqui. Porque a lavagem de dinheiro, estamos a falar de tu dares uma pequena percentagem a um empregado de um banco e essa pequena percentagem é um milhão. E se tu recebesses um milhão de euros para lavares dinheiro e perdesses o teu trabalho já tinhas tipo três ou quatro anos do teu trabalho pago. Sim, sim, sim. Por mais que tu fosse um executivo. Sim, sim. Eu percebo qual é o ponto. E realmente esse é um ponto, por acaso, que eu não tinha pensado que é o facto de tu realmente normalmente só apanhas depois daquilo ser executado. Mas ao mesmo tempo eu continuo a não achar que isso desculpe no sentido porque acho que muitas transações provém das mesmas entidades. Estás a ver? É um bocado por aí. Eu quero dizer, em 2008, uns dias antes, aquilo estourar tudo, as agências de rating diziam que estavam tudo bem e que o rating era mais. Sim, sim, exato. Há mais, por isso... Não, eu percebo. Eu percebo, ou seja... Mas isso eu estou a dizer, eu não consigo. Podre. É nesse ponto que eu... É fácil. Pronto. Mas é nesse ponto que eu quero tocar que é. Pá, eu percebo muito o ponto das medidas que tem e tal, para assegurar, digamos assim. Pá, mas ao mesmo tempo, tipo, são essas próprias medidas que também proporcionam que, pá, sejam possíveis fazer, tipo, esquemas através de capital e etc. Não há descentralização suficiente para que o contrário não seja possível. O que é? Ou seja, lá está, essas coisas detectadas depois de acontecerem. Porquê? Porque se fosse transparente era um... Não é? Ouvias logo? Alguém reparava, não é? Ah, pois. Não sei. Mas eu também não sei se é... O que ouviu quando tu dás por ela já foi, não é? Sim, mas repara, eu não sei se esta tecnologia blockchain ou Ethereum ou o que seja, tipo, vai resolver estes problemas, estás a dizer? Porque há muitas medidas que eu acho que vão ter que ser, de qualquer forma, implementadas, que é o IC, etc. Pá, isso vai ter existido de alguma forma, não é? Digo eu. Pelo menos para algumas entidades, não é? Sim, mas eu acho que a solução não passa por aí, mas passava pela transparência do sistema, que eu não estou a ver nunca acontecendo. Percebes? Que era aquilo que eu estava a tentar dizer antes. Eles podem passar tudo para digital, mas nunca vai ser um blockchain. Ou se for, não é como a gente a conhece, não é? Há um blockchain explorer ver se o Deutsche Bank está a enviar dinheiro para um cartel do México, não é? Mas o que é isto? Kiko, estás sempre a falar bem do Monar e agora queres transparência. Não. Eu quero, lá está. Eu quero... Os gays vão usar Monar, com certeza. Não, mas é isso. Aí é que está a diferença. A diferença é que, neste momento, tu tens a ofuscação total no sistema, não é? E depois, no fundo, tens alguma transparência para quem está dentro dele, não é? Porque toda a gente sabe que tu lá estás a 10, 11 euros a um contrário bancário. Se não tiveste a experiência, não tivessem o ditabilizado. Exato. Pronto. Lá está. Aí é que está. E eu defendo transparência para entidades públicas e para o sistema financeiro. mas depois... E, por exemplo, para os governos, mas não defendo para as pessoas. Acho que não faz sentido nenhum. Seja dinheiro público, coisas transparentes. Exatamente. Pois bem. Isto é engraçado porque, por exemplo, há países como a Suécia, acho que é a Suécia, que toda a gente tem acesso ao salário... Acho que é Dinamarca. É Dinamarca. Por acaso... Há um país... Um país... Já é um desses. Um país da Escandinávia. Sim. Um país da Escandinávia que toda a gente consegue ver o salário de toda a gente. É só procurar num site e está lá escrito. Isso é brutal, não. E isso é tipo... Diz que a corrupção lá é bastante baixa por causa disso. Claro. Exato. É dito que sim. Mas o que sobe bastante à conta disso são os raptos. Ah, pois. Claro. Mas quem é que raptam lá com os salários que eles têm? O que é que vai andar a raptar? É pá. É uma coisa de ser fazer. Ser tudo é que também há de existir pobreza. É pá, mas... Não, mas isso aí por acaso é um bom ponto de vista, que é... Pá, pois, exato. Pois, isso é verdade. Não vais conseguir ter as duas coisas, não é? Que é... Pá, tu não consegues ter informação pública e ir ao mesmo tempo, pá, proteger a identidade da pessoa. Pá, conseguirias, se calhar, de alguma forma, as próprias. Mas entre um e outro, qual é que tu és? É cada vez mais difícil. Sim, mas por exemplo... Mas agora... De uma... De escolhas agora porque eu estou curioso. Se vocês têm de escolher entre um que é como o nosso, e que não sabes nada, a um como o outro, que sabes tudo, qual é que vocês preferem? Apá, eu prefiro que não saibam do meu, mas não me importava saber dos outros. Sim, ok, está bem, mas isso é o quê? Não, lá está. Mas lá está. É um tipo Monero em que depois, por exemplo, uma entidade pública é obrigada a disponibilizar a chave de UKI para a carteira e os fundos são auditáveis. Pronto. Não, mas agora... Não, mas isso nós já podíamos fazer os dois. Mais ou menos. É não ser que o tribunal assim o empenha. Exatamente, é o que o Fabroca está a dizer, isso já podia acontecer hoje. Tá, calma, mais ou menos, o Orçamento do Estado é mais ou menos isso, não é? Tipo, é uma forma de eles dizerem como é que vão gastar o dinheiro. Agora... Pá, mas o meu ponto é sempre o mesmo que é. Isso é, efetivamente, assim que o dinheiro é gasto. Vamos chegar sempre ao mesmo ponto, não é? Exatamente, claro. Que não é auditoria nesse ponto de auditoria. Mas se tivesse uma blockchain pública já conseguia chegar. Claro. Exatamente quando foi e quando e quando... Sim, pronto. E para mim o Bitcoin funcionava perfeitamente com um uso desses. Pois, exato, exato. E acho que era aí que fazia sentido aplicar. Em relação ao que o Fabroca se perguntou, se eu prefiro uma sociedade em que se possa saber... Ou pelo menos os cargos públicos. Pelo menos os cargos públicos. Os cargos públicos talvez aí já aceitasse. Mas, por exemplo, falando do caso extremo, que é uma sociedade em que ou sabes tudo de toda a gente, ou não sabes nada. Sim. Não é tudo, é o salário. Neste caso é o salário, é o dinheiro que tu recebes. Tipo, pronto, tu declaras, digamos. Eu tendo a gostar da ideia deles em que é tudo transparente e que, graças a isso, a disparidade entre os ordenados nas empresas não é tão grande. A pessoa ganha mais, não ganha assim tanto mais em relação a ganhamentos como em Portugal, por exemplo. Mas depois também, a maneira como gasta o dinheiro já não é transparente. Claro, mas isso aí não tem de ser, não é? Sim, sim. O que tem de ser... Só simpatizando a ideia deles, não sei se gostava. Sim, como é que eles garantem que estão em posse de todas as contas de determinado indivíduo? Pá, não estão, não é? É só as coisas que têm lá no país deles, não é? Pá, se quiseres trabalhar legalmente... Não, não. Sim, exato. Tem de ser tudo público. Exato. Pois, ok. Sim, mas tu podes ter dinheiro no offshore, isso não é legal, não é? Pois, lá está. Não tem mal nenhum. Claro. A questão é a seguir os bancos centrais, depois de terem realmente este sistema mais digitalizado, conseguem basicamente controlar diferentes direções em que se têm parcerias. Imagina a Europa e os Estados Unidos e o Canadá terem todos basicamente o mesmo sistema digital. Epá, isso acho que vai ser impossível. Eu não sei, porque a partir do momento é que os bancos centrais... Porque basicamente esta história toda do Banco Central começou... Não sei, mas não sei. Foi com a história da pandemia, porque eles queriam agora começar a despejar dinheiro na economia e para fazer isso têm imensas fricções com governos e tudo. E para... Eles querem basicamente inflacionar a moeda. Mas depois se os dólares inflacionam primeiro com os euros, então os euros ficam mais poderosos, nem que seja só um mês, é suficiente para influenciar a economia. E o euro igual. Se fosse primeiro, a seguir o dólar ficava mais forte. Mas se acontecesse a nível global inflacionar as moedas ao mesmo tempo, ninguém tinha essa vantagem competitiva sobre a outra economia. Sim, mas isso não é o que eles querem, não é? Não, isso faz parte da proposta. Faz parte da proposta. É essa uma das grandes vantagens que eles põem. É a capacidade de coordenação do controle do Forex entre os países. Não, eu não digo que não. Eu não digo que não, mas não me parece que seja muito vantajoso, por exemplo, aos Estados Unidos, que isso acontecesse. Pois. Isso não me parece... Não, mas é vantajoso porque quando inflacionaram a moeda... Mas depois para os outros não é. Exato, exato. O dólar este ano desvalorizou drasticamente. Que eles não param a imprimir. Sim, sim, sim. O outro já causa vantagem económica sobre o outro. Poder arbitragem. E se fossem exato ao mesmo tempo. Se eles imprimissem a nível mundial. Ok, toda a gente vai imprimir 10%. Ninguém tinha vantagem. E os países já ganhavam. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Recomendo-te a ti e aos nossos ouvintes que ainda não ouviram, ouviram o episódio da Vida e Golias. Sim, exato. Que falámos lá disso. E acho que está muito fixe. Por acaso eu não sei qual é o número, mas pronto. Procurem por David e Golias que encontram. Mas eu por acaso, deixa-me só dizer uma coisa. Eu por acaso estou curioso aqui para ouvir o comentário do Rickles. Tu há bocado que viste dizer qualquer coisa, Rickles. A ilha com caralho já não lembro. Quanto? Sou. Agora mesmo. Quer dizer, agora há um minuto para ela. Depois? Não sei. Já não sei. Não tem mal. Vamos olhar para o gráfico. Vamos olhar para o gráfico. Diz isso, desculpa. Já passámos os 20 mil dólares? Rickles, tu ficaste a comprar enquanto a gente estava lá para chegarmos lá? Não, não passámos. Ainda não passámos. Já passámos o all time high, mas é a plus. É tipo 19,800. Não conta, não conta. Não conta, não conta. E depende da exchange, há exchange que o all time high é diferente de todos. Exato, 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 exato. A gente tem que se basear no que tem mais alto. Podemos fechar o all time high em real brasileiro. Com certeza que já lá bateu. Ah, já, já. Isso já há muito tempo. É, estamos a all time high. Não, para mim o all time high é 20 mil dólares. Exatamente. É o valor psicológico, é o valor também que ficou mais morzado para toda a gente. Exatamente. Faltam 500 dólares. É, não faltam. Chegou hoje a 1900 e... Não, a 1900 e 800. 950. 850. É, algo assim. Pá, tem que cair, tem que cair que eu quero comprar mais. Esquece. Já foram, já foram, já foram. Já foste. Fuck. Agora só depois dos 20. Não, estou a brincar. Há de passar e há de cair, não é? De certeza, parece-me. Me deixa que a bolha arrebenta e depois volto a comprar nos 4000. Mais semana, menos semana. É pá, sim, mas eu devido que caia antes de passar os 20 capas. É pá, eu devido muito que isso aconteça. Queres meter dinheiro nisso? É pá, quero. Na boa, na boa, na boa. Meto dinheiro tranquilamente nisso. Olha, o currículas faz aí um sal que perdes a aposta já. Exato. É o contrário. Mas, pá, ou seja, é... Só paga e ganha a aposta. É o preço médio das X100 todas. Estás a ver o que eu estou a contar. Tipo, não é uma específica. Certo, certo. Sim, sim, certo. Pá, mas sim, mas queres meter quanto? 50 após nisso? Uma cena tranquila? É, um jantar, vá. Um jantar, um jantar. Aceito, aceito. Mas é para nós todos? Para vocês todos. Para vocês todos também, vá, vá. Pifanas pode ser para todos. Pifanas, vamos comer pifanas de leria. Eu gosto de pifana. Pode ser, pode ser. Combinado. Estamos aqui a chegar perto da nossa hora, não é verdade? Já ganhei um jantar, não sei quando, mas já estou todo contente. Ganho um ou ganho outro. Eu e o Kiko e o Pedro já ganhámos, portanto, está-se bem. Olha lá, uma vez na vida não sou eu a pagar. Uma vez. Pedro. Exatamente. Lembra-se do teu Pisa Day? O dia em que gastaste cripto pela primeira vez? Bitcoin ou Bitcoin? Sim, por acaso lembro. Fui a Praga, a um lugar onde só se podia usar Bitcoin. Como é que se chamava? Em Praga há vários. Paralelenpolis. Paralelenpolis. Exatamente. É esse mesmo. Isso é o bar de Londrina Antonopoulos, acho eu. Estou a gozar. E eu precisava de tomar café. Foi aí que eu usei e por acaso usei Bitcoin, não usei Ethereum. Usei Bitcoin. É aí que se bebe aqueles oficinos todos que já ouvi falar? Não. Não, mas é quando eles fazem umas conferências anuais. Exato. Foi por isso que eu estava aí. Em que ano é que foste? Então a gente cruzou-se. Foi mesmo no princípio eu dava bola de caneta. Foi tipo de junho de 2018. Acho que não fui nesse ano. Ok. É que já descobrimos que nós vivemos os dois em Londres mais ou menos a mesma altura também. Que é giro. A gente somos todos vizinhos uns dos outros. Exato. Mas não deixamos acabar a conversa, desculpa. Sim, desculpa desculpa. Não, mas foi esse o meu pesadelo. Foi uma conferência, esse lugar em Praga que só aceita criptomoeda. E pagaste mais de taxa de transação do que a coisa que compraste, o café? Não, mas estava a pé. Mas estava a pé. Sim, nessa altura estava potente. Exato. Eles têm essa particularidade que não aceitam fiat. Isso é lindo. Adoro. Mas podes pegar as contas de Litecoin e Ethereum? Tens Moneiro, Litecoin, na altura última vez coletivo Bitcoin e Bitcoin, Litecoin, Monero e Ethereum. Acho que eram essas quatro. Só precisas de uma dessas. Esquece. São essas quatro. Pelo menos quando eu fui lá eram essas quatro. E é só dizer que tenho ideia que eles até estão com um processo em tribunal porque é ilegal. Exato. Eles são supostos terem que aceitar fiat. Exatamente. E essa porcaria está a se arrastar há anos. Lindo. Vai ser engraçado. Tem que contratar o Arduino que ele já nos contou que é perfeitamente legal. A gente um dia trazemos-lo cá. É pá, temos de fazer isso claramente. Vocês têm mais alguma coisa a queiram perguntar ao Pedro sobre a Wallet Connect? Eu fiquei super esclarecido. Eu fiquei mega esclarecido. Gostei mesmo da conversa. Eu vou voltar a ouvir o episódio na edição e depois volto a ouvir a seguir que é para ver se encaixa tudo. E depois vou-te fazer perguntas. Exatamente. Depois há um questionário. Para mim e para o resto dos ouvintes. Exatamente. Se querem na sexta-feira eu jogar póker tenho que depois responder ao Fubrocas. Epá, eu por acaso tenho uma última pergunta para fazer. Posso? Força, força. Não vai demorar muito tempo. Não, não podes. Não posso. Ok, então vai. Pessoal, até amanhã. Obrigado. Pedro, diz-me uma coisa. Vocês nunca pensaram em ter um token? E se não, porquê? Não é que eu nunca pensasse. Eu sempre pensei porque isso era a melhor maneira de financiar o projeto, obviamente. Mas eu simplesmente não consigo justificar na minha cabeça qualquer motivo para fazê-lo. Ok. É porque se iria fazer eu ia ter que pagar uma pessoa para fazer isso tudo por mim e não fazer perguntas. Claro. Porque eu não quero... Como é que se diz? A minha consciência ia ficar mal. Eu nem quero dormir à noite. Meus caros ouvintes, acho que podem confiar na Wallet Connect a 100% porque acabámos de ter aqui em prova que o Pedro é honesto. É verdade. Não quis fazer um ICAO. Muito bem. Queres deixar os teus contactos? Sim. Podem-me seguir no Twitter, Pedro UID, é o meu Twitter handle. e vejam a Wallet Connect, walletconnect.org e a melhor maneira honestamente para vocês experimentarem a Wallet Connect, podem fazer download de uma carteira como a Trust Wallet e ir ao Uniswap e conectar a vossa carteira e fazer um swap e vão ver a experiência como é. Ok. Vou fazer. Vou fazer. Bem, da última vez não me correu muito mal, tive um airdrop. Exatamente. Exatamente. Portanto, posso ser que venha a ter um airdrop do futuro token da Wallet Connect. Para os nossos ouvintes, se estiveram atentos ao início do episódio, sabem disto, mas o Rick hoje não estava, portanto eu vou voltar a repetir. Na sexta-feira vai haver um airdrop de 100 mil satoshis no nosso telegram. Entrem por volta das 9 horas e depois se tivermos uma mesa de póker vamos estar aos satoshis e ver quem é que fica com aquilo, afinal. Eu sou muito bom na Poker Face, portanto estejam atentos. Obrigado por ter estado connosco Pedro, foi fixe a nossa conversa. Eu também ia perceber bastante. Bom, apple.xgmr.pt é Minar Monero, Bitiond para procurar emprego. Tenham lá muitos empregos da Microsoft, ou se quiserem podem oferecer emprego. Se quiserem saber mais sobre cripto, aproveitem as promoções na CryptoNet. Não sei se têm promoções, estou aqui a oferecer uma coisa que não sei se existe. Temos sempre promoções. Tem sempre promoções. Ele dobra o preço e depois corta a metade. 50% Black Friday. Exatamente. Não, eu triplico e corto e tiro só um terço. Estou com fóssil, provavelmente. Impecável. Estou para ganhar ainda mais. E se quiserem comprar Bitcoin ou outra shitcoin qualquer. Vão a... Acho que ele não vende shitcoins, vai. Já estou aqui a difamar. Vão à luz ao Digital Assets, que ele na sexta-feira vai abertar à porta do nosso telegramo, caso vocês não apanhem o airdrop para vos vender satoshis. Fiquem bem pessoal, até para a semana. Um grande abraço, pai. Obrigado por terem filhos. Obrigado. Obrigado. Um abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, Youtube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau.